Eu não dava, começava a falar tatatatatatatatatata, virava as costas assim e ia embora, falando Então, eu vou te dar uma tarefa, nota tarefa, listar suas feridas A live vai acabar às dez horas em ponto, tem doze minutos então mais ou menos, ou menos que isso Seis minutos, caramba, não tem nem doze minutos Ela vai acabar e vai continuar, pra quem não sabe, belezinha, está aberta aqui só pra você assistir Quer assistir a aula, você compra Se não, você compra um seminário Sei lá como é que chama esse treino Que nós estamos falando semana inteira Guia prático de reinar em Inteligência emocional Se não, fica só com esse pedacinho Acho que vai te ajudar bastante Se quiser, clica no QR Code Se não quiser, respira fundo E deita e acorda amanhã cedo Porque tem de graça o 4.59 Está falando provérbios lá Tem alguém que está acordando cedo aqui? O pessoal gosta de pagar a aula, é melhor, né? De graça, 4.59 Nem a pau A live vai sair agora em alguns minutos Fica chateado comigo, não O pessoal apagou Para assistir essa aula lá, tá? Eu não sou pão duro, não Eu sempre faço de graça as aulas